A gente vai fazer massinha caseira, a Brenda vai fazer para brincar, aqui tem óleo, farinha de trigo, o corante rosa, sal e um potinho para a gente guardar. Aí a gente colocou aqui, né Brenda, ó, 4 xícaras de farinha de trigo, óleo, 2 colheres de óleo e uma de sal, aí a gente vai misturar porque a gente está esperando a água esquentar mais um pouquinho, aí a gente colocou meio copo de água fervendo, aí a Brenda está misturando, tá quente né mamãe, aí para ficar uma massinha mais uniforme, aí depois a gente vai colocar o corante, primeiro a gente vai esperar amornar mais a água, tá quente? tira o bubu, tá soprando? Oi, ai, vai, deixa a sua massinha, você misturou, não é mamãe, passou até do rosto, Vai misturando. Cadê a bolinha? Tem que fazer uma aí? Outra bolinha? Cadê a cobra? Cadê? Vou mostrar para a mamãe. A mão. Manda beijo, mamãe. Essa é a cobra? Ficou igualzinha. Outra cobra? Você fez? Meu Deus. Meu Deus.